Olá, o ministro Herman Benjamin garantiu a uma militar transexual da Força Aérea Brasileira o direito de permanecer em imóvel funcional até o julgamento do recurso sobre a aposentadoria dela. No ano 2000, Maria Luísa da Silva foi reformada contra a própria vontade após cirurgia de mudança de sexo. A STJ concede eliminar a preso punido coletivamente após sumiço de um pacote de fermento da padaria de um presídio. O processo disciplinar não apontou o culpado e a direção do presídio decidiu punir todos os cinco detentos que estavam trabalhando no local. Para o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, sem a individualização da conduta, não há como garantir o contraditório e a ampla defesa. E a terceira turma decidiu que a perda da guarda do filho impede a mãe de exigir pensão alimentícia atrasada em nome próprio. No caso analisado, a mãe ajuizou a ação de alimentos contra o pai como forma de indenização pelo período em que arcou sozinha com as despesas. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a cobrança deve ser feita em uma ação própria, e não em uma ação de alimentos, já que a guarda do filho passou para o pai. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!